A CIDADE NO BRASIL 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 Então Dalila pediu a sanção Por favor Me conte o segredo Da sua força Se alguém quiser amarrar você E deixar sem defesa O que é que ele deve fazer, hein? Se me amarrarem Com sete cordas de arco Novas Que ainda não secaram Eu ficaria fraco E serei como qualquer um Aí os governadores dos filisteus Trouxeram para Dalila Sete cordas de arco Novas Que ainda não estavam secas E ela amarrou sanção Dalila havia deixado Alguns homens escondidos Esperando no outro quarto Então gritou Sansão Os filisteus estão chegando E ele arrebentou as cordas de arco Como se fossem fios de linha queimada Assim eles continuaram Sem saber qual era o segredo Da força de Sansão Então Dalila lhe disse Até agora você mentiu E Caçou de mim Por favor Me diga Me diga como é que alguém pode amarrar você Se me amarrarem com cordas novas Que nunca foram usadas Ficarei fraco E serei como qualquer um Aí Dalila pegou cordas novas E amarrou os braços dele Depois gritou Sansão Os filisteus estão chegando Os homens estavam novamente escondidos Esperando no outro quarto Mas Sansão Arrebentou as cordas Como se fossem fios de linha E Dalila disse Você continua mentindo E caçoando de mim Diga Diga Como é que alguém pode amarrar você Se você tecer num tear As sete tranças do meu cabelo E prendê-las com um prego grande de madeira Eu ficaria fraco E serei como qualquer um Então Dalila Fez com que Sansão dormisse Quando ele adormeceu Ela pegou e teceu E teceu as sete tranças dele E num tear E prendeu-as com um prego grande de madeira Depois gritou Sansão Os filisteus estão chegando Mas ele se levantou Arrancou o prego E tirou o cabelo do tear E tirou o cabelo do tear Então ela disse Por que você diz Por que você diz que me ama Acabou lhe contando a verdade O meu cabelo nunca foi cortado Eu fui dedicado a Deus Como Nazireu desde que nasci Se o meu cabelo for cortado Perderei a minha força Perderi a minha força Ficarei fraco E serei como qualquer um Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade Mandou o seguinte recado aos governadores filisteus Voltem de novo Agora ele me disse a verdade Então eles vieram E trouxeram o dinheiro Ela fez com que Sansão Dormisse no seu colo Em seguida chamou um homem E ele cortou as sete tranças de Sansão Aí Dalila começou a provocá-lo Mas ele havia perdido a sua força Ela gritou Sansão! Os filisteus estão chegando! Ele se levantou E pensou Eu me livrarei como sempre Sansão Não sabia que o senhor o havia abandonado Os filisteus o pegaram E furaram seus olhos Então o levaram para Gaza E o prenderam com correntes de bronze E o puseram para trabalhar na prisão Virando um moinho Mas o seu cabelo começou a crescer de novo Os governadores filisteus se reuniram Para fazer uma festa E oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Eles cantavam O nosso Deus entregou O nosso inimigo Sansão Nas nossas mãos E o povo quando viu Sansão Cantou louvores ao Deus da mão O nosso Deus entregou nas nossas mãos O inimigo que destruia nossa terra E matava muitos dos mortos E no meio daquela alegria Disseram Chamei Sansão A ele não se divertiu Trouxeram Sansão Trouxeram Sansão Para fora da cadeia E se divertiram a custa dele Depois o colocaram Entre as colunas do templo Então Sansão pediu ao rapaz Que o guiava pela mão Deixe-me tocar nas colunas Que sustentam O templo Para que eu possa me encostar nelas O templo Estava cheio de homens e mulheres Os cinco governadores filisteus estavam lá Havia no terraço Mais ou menos três mil homens e mulheres Olhando para Sansão E se divertindo a custa dele E Sansão orou ao Senhor Ó Senhor Meu Deus Penso que lembres de mim Por favor Dá-me força Só mais esta vez Deixa Que eu de uma só vez Me vim dos filisteus Por terem furado Os meus olhos Então agarrou As duas colunas do meio Que sustentavam o templo Com a mão direita Numa coluna E a esquerda na outra Jogou todo o seu peso Contra elas Que eu morra Com os filisteus Em seguida Deu um empurrão Com toda a força E o templo caiu Sobre os governadores E todas as outras pessoas E assim Sansão Matou mais gente na sua morte Do que durante a sua vida Os irmãos de Sansão E toda a sua família Foram buscar o seu corpo Eles o levaram E sepultaram Entre Zora e Estaol No túmulo de Manoá O seu pai Sansão havia governado O povo de Israel Durante vinte anos O povo de Israel